Galera, quer tentar ganhar skins no CSGO e profitar bastante? Entre no site Keydrop. Se você fizer login usando a sua conta da Steam e usar o cupom JUNKAKA, vocês ganham 5% de bônus no seu depósito lá no site. Lembrando que com esse bônus você consegue até abrir uma caixa lá, totalmente de graça. Além das caixas, você também pode brincar no upgrade e nos eventos que acontecem todos os meses lá no site. Não perca essa oportunidade. Link na descrição. Fala galera, beleza? JUNKAKA aqui na Árabe Vira Mais, um vídeo aqui pra vocês. E bom galera, é o seguinte, hoje vamos analisar aqui mais um casinho aqui de Overwatch. Que tem tempo que a gente não analisa um casinho de Overwatch, né? Temos que banir, fazer o nosso papel de banir os Chislers da comunidade do CS. Então, vamos dar uma olhada. É o seguinte, pra começar, chegamos aqui no nosso suspeito, ele tá jogando o mapa da Vertigo, tá? Não é comp, tá? Ele tá jogando o braço direito. O nosso suspeito, vamos ver, o nosso suspeito já tá na quinta rodada, sendo que tá 1 barra 3, né? Dois pontos, né? Sendo que ele pegou uma kill e deu uma HS, né? Então, automaticamente tem 100% de tiro na cabeça. Mas, no geral, não tem nada de mais. Que engraçado, já começou, ele tá meio parado. Será que ele voa? Vamos ver e vamos analisar nosso suspeito, como ele vai tá tudo certinho. Então, vamos lá, né? Movimentação nossa suspeita. Deixa eu ativar aqui o X-Ray, né? Pra gente poder analisar se tem mais certeza de algum hall, alguma coisa assim. Ele abriu, né? Ele tá com uma movimentação muito parada. Tá suspeita, porque não é uma movimentação de uma pessoa muito boa. Tá, ele tá pedindo pé. Beleza. Mas ele não tá meio que colaborando. O que vocês estão achando? Ele vai e não vai. Esperei normal. Mas, sei lá, tá com uma movimentação muito estranha. Muito estranha mesmo. Tipo, uma movimentação bem... Tipo, bem... Sei lá, que não joga tanto CS. Ficou cego. A movimentação bem básica, né? Que eu quero dizer. Ó, só morreu. Ele não tá indo ali, ó. Vê se tem um bombe. Mira bem no chão, né? Como a gente pode ver. Então, não é uma patente muito alta. Entrou um pouquinho mirado. Mas, não sei. Tentando ali se aproximar. Fez uma bang. Tô achando que pode ser que ele esteja de wall, hein? Estou achando que pode ser que ele esteja de wall, hein? Quem faz isso? Pra mim, tá de wall, hein? Tá, mano. Que movimentação é essa, velho? Pegou uma de scout. Comprou agora a MP5. Vamos ver que o nosso respeito vai aprontar aqui. Nesse exato momento. Colocou ali. Chegando aqui. Tô achando que ele tá de wall, hein? Tá com uma movimentação bem fraca pra... Dar essas kills. Mirado muito no chão e tudo. Pra mim, grande suspeita de wall. Ó, vamos terminar de avaliar, né? Ver se tem algum lance aí mais absurdo, né? Que ele... Talvez possa fazer. Subiu ali pelo bombeiro, né? Trangue ele mirado, tá? Beleza, já tem informação, né? Que a gente tira ali, né? Porque o copo ele morreu. Tá, fez uma bang. Padrão, né? Padrão não, né? Mas... O que é bem... Simples, cara? É... Eu juro que esse cara é em torno de um prato. Sem zoeira, mas... Mas não é uma patente muito elevada, não. Ali, ó. Ele já quase... Se eu não me engano, ele atirou antes dele botar a cara. Tá de wall, certeza. Tá de wall, né? E ele não tá nem positivo, né? Tá 6 barra 6, né? Então é algo bem básico. Um wall, velho. Né? Lembrando que eles tão ganhando, né? Mas quem tá mais carregando... Seria o outro jogador. Acho que o outro jogador tá jogando um pouquinho. Melhor que não suspeita. Entrando ali. Mirado, conseguiu pegar a kill. E pegou a outra. Vamos ver o que que eles aprontam mais por aqui. Meu Deus, que flash foi essa? Ó, a gente tá ouvindo espaço. Tem gente ali no meio. Pegou ali, né? Não assistência. Mas deu... Acabou dando bastante dano. E o outro tá no B. Agora tem info. Mas ele já tava indo mais pro B, hein? Mesmo não tendo muita info antes de... Coisar, porque ele sabe. Ele sabe o que tá fazendo no B. Né? O cara mato meio cego. É. Não tem sombra de dúvidas que o wallzinho ele tá, né? A movimentação dele não engana. É pros tiros... E a... A mira, né? Dele. O wall é certo. Olha essa bang, velho. Meu Deus. Essa bang... Poderia, por exemplo, tabelar aqui, ó. Se tabelar isso aqui nesse negócio... Seria muito melhor. Mas ele não faz isso. É assim... Auxílio de mira... Até em alguns momentos deu uma pequena suspeita. Mas nada que, tipo... Tá com embot, trigger ou nada. Pra mim não. O wallhack evidência acima de qualquer suspeita. Sem sobra de dúvidas, né? Auxílio externa não chegou a punar, nem nada do gênero, né? Mas... E antijogo, né? Não deu TK e nem algo do gênero. Esse foi o veredito. Então é isso. Bora analisar nosso segundo caso. Bom, galera. Bora analisar nosso segundo casinho aqui de Overwatch. Bom... Nosso suspeito tá aqui na Mirage. E é o seguinte. Ele já tá 3 barra 1, né? No terceiro round. Então nada demais. Com uma estrelinha. Sendo que tá com 100% de tiro na cabeça. Mas, assim... Provavelmente 3 HSs. Não é tão difícil assim. E é isso. Não tem muito o que a gente avaliar, né? Assim, muito bem. Vamos dar... É... Seguir aqui o caso, né? Ver como a gente encontra. Bom, então é um pouquinho a ficar. O que houve? Não vai me dizer que ele tá configurando o cheat. Que, pelo amor de Deus. Aí, não. Né? Pensei que já ia abunar, mas... Não. Tem nada demais esses pulos. Bato mais um. Nada demais. Só que... Assim, nosso espelho não tá fazendo, por enquanto, nada demais. Só que ele tá muito tempo parado. No geral, isso não é bom. Pode ter... Seja ligado. Posso ser. Eu tô conversando na X, né? Também dando muito alto de tab. Mas caiu no VW. É difícil, hein? Pegou um spray ali no polvo. Situação de 1v1. Acertou. Pulo. Beleza. Valeu pra player. O cara, mano. O cara manja dos parkour pra caramba, mano. Senti inveja desse parkour, velho. O cara do nada, do janelão. Ah, meu Deus, velho. O cara vai até fazer de novo. Ah, tá. Que é do janelão pro L, pelo amor de Deus. Será que ele tá com um script de movimento? Posso ser, velho. Tá muito bom esse parkour, velho. O cara é... O cara é um mito. Meu Deus, velho. O que é que o cara tá fazendo? Tô achando que ele tá com um bunny hoppingzinho, hein? Não queria dizer nada, não. E possível... Uau. Que meu Deus. Ele tá sabendo muitas informações. Ele tá jogando zoando. Não é possível. Ah, essa pessoa aqui não tá me enganando, não, hein? Queria dizer nada, não. Mas já vi isso em algum outro lugar, hein? Ih, tá muito tempo parado, assim. A probabilidade de cheat... Já tá quase 100%. Mas, meu Deus. Meu Deus. Mas também os TR também mata tudo, velho. Aí também com o... O TR não para de matar aí. Eu quero avaliar ela suspeita, hein? Pelo amor de Deus. Meu Deus. Eu nunca vi uma... Mano. O cara não devia ser chamado suspeito, não. O cara devia ser chamado AFK, velho. Porque, meu Deus. O cara mais fica AFK do que joga, velho. Pelo amor de Deus. Aí não tem como, não. Iceberg! Você tá bem, mano? Calma. Eu trouxe 100 HS de scout, hein? Será que tem outro cheatado lá? Meu Deus, velho. Os caras deram o TK nele. Tem no ar. Essa movimentação não é normal, velho. Que vai fazer uns pulos muito perfeitos. É uns pulos muito perfeitos. E indo com o disco muito com habilidade, hein? Meu Deus. Peraí, quem atirou em quem? Não, ele não atirou. Porque tava de AK, né? Quem deu o tiro foi de scout. Acho que foi iceberg. Senão eu mandaria denunciar por um tijolo. Mas também essa partida tá fácil pros TR, hein? 6x0 já. Agora complicou o outro. 4x2. Vamos ver se ele vai, ó. Pegou mais um. O wallzinho básico ele tá, hein? Tô achando que ele tá com wall e um script de behop. Aí, hein, bot. Ainda não tenho 100% de certeza não, hein? Na hora o outro dá uma suspeitada ali, mas não eu posso dar um veredito final. Entendeu? Aí eu tenho um pouco de dúvida. Pegou ali o iceberg. Vamos ver o que ele vai aprontar ali. Meu Deus, cara. Tá dando agonia. Cara, fica muito parado, mano. Se dá agonia, olha só. Vai dizer que não dá agonia, ó. Aí vai fazer um pulo. Ó, ó esse pulo. Cara, a cara treina 10 mil horas ali pra fazer um pulo desse. Não é possível. Isso aí, só pela movimentação, assim. Tiraram uns pulos, né? Que, pelo amor de Deus. Isso com certeza é aquele script de pulo. Mas... Mas... A gameplay dele não condiz com... Sb-hop, habilidade e tudo. É muito diferente. É, só tem uns tiros ali, mas... Nada muito exagerado. Ah, esse competitivo agora que eu vi. É competitivo curto. Né? Que é o último round. Porque fiz a 9 e ganho. É, ali no final deu umas suspeitadas em bot. Mas ainda não vou dizer com 100% de certeza. Porque o em bot ali ainda... E sabe aquela dúvida que eu ainda tô? Não sei. Mas como eu disse aqui, ó. Se você não tem certeza de 100%, você coloca uma prova de 100%. Como eu não tenho 100% de certeza, mas eu salato 90%. Eu vou dizer com prova de 100% porque é complicado. Eu não tenho 100% de certeza. Mas 100% de certeza, eu tenho certeza. Um all hack, meu Deus, cara. Tava olhando. Ele sabia demais, cara. Ele também tava trollando a minha partida. Tava meio fácil. Aí ele ficava dando uma estrifada na minha parede e tudo. E tal. Eu tô ligado. O auxílio externo, né? Porque, meu Deus, ele burnou pra caramba, né? Porque ele com certeza era script, né? Porque, pô, aquela habilidade com aquele... Uma movimentação, pelo amor de Deus. Uma movimentação perfeita, praticamente. Né? E antes do jogo, ele não chegou a dar ATK nos cooperos de equipe, não. Mas deram muito ATK nele, né? Até matou, né? Uma vez, né? Não sei o porquê. Mas é isso. Sem veredito. Espero que você gostou desse vídeo. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar que eu gostei. E de seguir aqui o canal pra não perder outro vídeo como esse. É isso, galera. Valeu, até a próxima. E fui. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho